É mulher, vídeo de garimpo de looks que é o sucesso aqui do canal, vocês amaram as últimas versões e não virou quadro fixo aqui no canal, com o tema festa de final de ano, natal e ano novo, mas ele adianta o que são dicas pra looks que você vai usar no final de ano e o resto do ano inteiro pra garantir o seu dinheiro fazer valer, não é mesmo? Inclusive, gente, queria dizer que eu tenho uma bola de Flamengo e já guardem muitas fotos com esse negócio aqui porque foi caro, gente, se não foi caro, não foi investimento, porque o tanto de foto que eu vou fazer com esse vídeo aqui vai valer a pena, eu tenho uma criança pequena porque agora eu tenho uma bola de Flamengo, enfim, vamos ao vídeo. Migas, agora pra receber o conteúdo novo aqui do canal, além de estar inscrito e ativar as notificações clicando no sininho, tem que dar like nos vídeos pro YouTube entender que você interage com esse canal e quer receber os próximos conteúdos, Então pra não perder os próximos vídeos que estão incríveis, já deixe seu like agora no comecinho do vídeo e vamos começar o garimpo pela Marisa. A Marisa eu passei lá, tá com muita roupa branca, preta, prata, lurex, brilhosa, paite, achei um estilo mais básico com algumas pérolas também, renda vai estar super em alta agora no ano novo e continua pra 2018 e vermelho e branco como sempre super em alta. Eu escolhi esse vestido porque eu vi ele no manequim e achei que ficaria estranho no corpo, mas quando eu vesti ficou lindo, ele tem uma marcação na cintura que vai definir um pouco mais a cintura, achei muito bonito e dá pra usar no resto do ano também. Assim como esse opção vermelha, pra quem não gosta de roupa muito justa, que é uma opção mais folgadinha, tanto pra passar na praia se for usar o ano novo com vermelho, não tem problema nenhum, gente, de usar outras cores no ano novo, tá? Desapega desse negócio de tem que usar branco. E aproveitei pra fazer uma opção de look pra vocês, pra quem vai passar as férias na praia, pra quem tá de férias, vai passear, vai pra turistar. Um look confortável, estiloso, hot pants, não sai de moda e eu amo esse estilo de look de t-shirt com jeans, combina com tudo. Ah, e tinha a opção também de você montar o seu look com a camisa e uma saia e ficar parecendo um vestido, achei bem estiloso. A Riachuelo, pra mim, foi a loja que tinha mais opções de looks de festa pra ano novo, natal, final de ano, réveillon, todas as ocasiões. Tinha muita coisa em brilho, em paitê, se tá procurando brilho, vai na Riachuelo. Tem muita coisa com esse estilo mais de festa e tem as opções básicas também que eu amo, com regatas de 29, de 59, aquele precinho camarada que a gente gosta muito. E eu gosto da Riachuelo porque tem a opção de looks mais mulherão, mais pra festa, com opção mais dia a dia também. E dá pra aproveitar as roupas ao longo do ano e tem a opção de roupas de looks plus size, tá? Pra quem procura looks de tamanho maior, tem na Riachuelo também. E lá tinha muita opção de brilho. E pra sair da mesmice de brilho de prata, dourado e branco, tem várias opções de paitês coloridos também, vermelho. Gente, tudo de brilho tem lá na Riachuelo, vale a pena dar conferida. E tem as opções normais também de looks fora do ano novo. Essa opção eu pensei pra quem vai trabalhar, quem vai passar o ano novo com a galera do trabalho, numa confraternização, um look mais social, mais chique, mas que você pode, com toda certeza, usar esse mesmo look ao longo do ano, trocando as peças, fazendo outras combinações. Então é um look que vale o investimento pra reutilizar em várias outras composições. Essa opção é pra quem vai passar na praia ou numa festa mais chique. Ela tem esse tecido que parece uma tela por cima, arrendada. E por baixo já vem esse vestidinho branco coladinho também. Essa é uma opção pra quem gosta de brilho, mas não quer ir pro clichê do branco, prato e dourado. É um paitê colorido, um tipo de vestido tubinho. Fica super classudo e chique, com salto, fica lindo. Mas com rasteirinha também dá super pra usar. Esse eu achei muso demais, um escândalo. Em mim ficou focado na lateral, porque eu tenho pouco seio. Mas é bem cara de ano novo e de festa, de praia. Bem chique, combina tanto com rasteirinha quanto com salto. Eu amei esse look. Essa é a opção pra Natal. Você tem duas opções de usar com a golinha fechada ou a golinha aberta, que dá um estilo diferente. Também usaria na festa de trabalho, numa festa em família. Um look mais social, que você pode reaproveitar ao longo do ano, usando no seu trabalho, normalmente. Esse vestido branco, eu achei ele bem classudo. Eu também usaria ele na praia, com uma rasteirinha. Ou em ocasião de festa, mais chique, com salto alto. Super combina e modela com corpo demais. E tem mais opções também lá na Riachuelo. Ah, as horas que eu tô mostrando pra vocês foram todas do Shopping Bela Vista, tá? E tem muita opção de shorts também, com pedraria, com aplicações, jeans preto e branco. Lá tem muita opção de bolsa. E eu compro bastante óculos lá também. E falando em final de ano, sempre tem a ver com verão, praia, piscina. Lá tem muitas opções de biquínis. A maioria dos meus biquínis são da Riachuelo. E tem sempre, toda semana, coleções novas. E vale a pena dar uma olhadinha também na área de academia, que tem muita coisa boa. Lá na Bela Vista tem essa loja, Sintetiza. Que é tudo por R$39,99 a loja inteira. Sempre vai variando o preço, mas é sempre baratinho. E a C&A tava com coleção muito boa também de looks, mas eu achei uma pegada mais ano novo na praia, sabe? Não vi tanta coisa de chique, pedraria, brilho. Então se você quer uma coisa mais básica, mais solta, mais voaçante, vai na C&A. E esses sapatos são os que eu uso pra pra festa de R$100,00, que eu falei que são incríveis. Tem lá na C&A também. E muitas opções de rasteirinha pra agora final de ano. Com brilho, com pedraria, com coisa brilhosa, mais simples, mais trabalhada. E tu num preço até ok, R$50,00, R$60,00, R$70,00. E também tem muita opção de look praia. Já na Renner dá um preço mais salgadinho, mas também tem algumas opções de look de final de ano. Também na pegada, vou passar um novo na praia. E aquele tipo de look que você usa no novo e continua usando no resto do ano também. E tem muita opção boa, mas é bom dar uma garimpada, porque os preços mudaram um pouco da Renner e dá um pouco mais alta. E foi lá que eu achei minha boia de falar, amigo, que eu tanto amei. Tem muita opção de biquíni também. Aquele esquema, né amiga? Dica boa é dica compartilhada. Se você gostou desse vídeo, por favor, manda pra todas as suas amigas do WhatsApp. Garante as suas compras no final de ano, de amigo secreto, inimigo secreto, de amigo ou cu. Todos os amigos que você quiser fazer no final de ano. E eu sei que você ficou querendo saber de onde já era a boia. A boia é de Flamengo da Renner. Foi R$99,00, comprei no Shopping Bela Vista. Então já vai lá, garante a sua, porque você já tinha 13, viu? Mas deve ter outras Renner também, dá uma procurada aí. Tchau!